Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu vou pra pista desalando lá no meu coleque. Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque, eu vou pra pista desalando lá no meu coleque. Se liga no meu carro, que eu vou falar de novo. O negócio tá no corso e o ovo no discurso. Aqui em Guilatura eu tenho ouvido o Instagram, e as novinhas tão dizendo que eu sou chefe do xemeração. Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque. Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque. Eu tô leque-leque, eu tô leque-leque.